Música Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo E aqui quem fala é o Nerd trazendo pra vocês Uma coisa que há muito tempo mesmo eu não tinha traio aqui no canal Que é a nossa série Sumo Adventure Que é onde eu trago sons bem loucos, legais e interessantes Eu até fiquei um tempo sem trazer essa série galera Que eu tava meio sem tempo pra gravar ultimamente Eu tô meio sem tempo pra gravar ultimamente E a série Sumo Adventure tem uma coisa que requer muito tempo Que é criar o Sumo, ficar testando ele, tirar bug e tal Pra quem não sabe o Sumo é um comando que foi adicionado a partir da versão 1.7 Que te permite invocar modos no Minecraft customizados, editados e tal Lembrando que eu tô na versão 1.8.1 que é a versão adequada pra poder usar esse Sumo E galera hoje vai ter uma coisa bem interessante porque É o seguinte É... todo mundo sabe aí que pelo título você já deve ter percebido Pera, pera, antes de mais nada Deixa eu botar de manhã aqui Cadê... Dei, pronto, agora vai ficar melhor Antes de mais nada todo mundo deve ter visto o título aí Vocês devem saber quem é o Venom Extreme galera E hoje galera ele vai participar do meu vídeo Não, mentira galera Eu tive uma ideia, tipo na verdade me deram essa ideia Eu achei bem interessante, tentei fazer E deu certo galera Não saiu algo que se diga Nossa, gente, dá pra ter o Venom sem mod Tipo isso, vamos chamar a falar isso Mas realmente dá legal Então deixa eu tirar do Paceful É... outra coisa galera Em breve eu vou ensinar a tá fazendo esse livro aqui É... vamos lá 1, 2, 3 e... Pum Opa Deu errado Deu errado Deixa eu ver se realmente a gente não tá no... É, tem que tirar do Paceful Vamos lá Fera aqui, deu errado Nossa porta aqui, ela bugou Deixa eu tirar essa porta Era só decoração Acabou a decoração Vamos lá 1, 2, 3 e... Pum Ha, galera Olha aqui Temos o nosso maldito aqui, né O famoso maldito Cara, ficou muito legal mesmo Achei bem legal Eu vou ter essas paradinhas em ouro, né Tipo, pra ficar bem interessante Justamente porque ele é fanático por ouro, né Esse youtuber Ficou bem legal mesmo, galera Eu vou tentar trazer mais sobre youtubers É... na verdade Esse é um inter-esqueleto Aquele esqueleto preto e tal É... Eu vou pegar aqui um set de diamante Vou aqui pegar um set de diamante E uma espada Pra eu poder... Matar o Venom Ué, eu sou muito hater Eu vou matar o Venom Pera que eu vou passar pro survival Ah... Ah, mas, mas... Sai de mim, Venom Olha, galera Ele corre pra caramba Nossa, eu esqueci que não dava pra matar esse infeliz Ah, eu esqueci que não dava pra matar ele, galera Deixa eu... Eu... Pausei aqui Deixa eu voltar criativo E pronto Voltei criativo Só dá pra matar ele no... No criativo No criativo, galera Só dá pra matar ele no criativo Infeliz Me deu... Wither É, galera Não dá pra matar ele no survival Então pra você Quando ele for usar o comando Bem aqui, olha Vai ter aqui Infunerable Você muda esse número aqui pra zero Aí na hora que invocar ele Já vai dar pra matar ele, olha Quer ver? Totalmente criado por mim, galera É... Eu que fiz o Summon e tudo mais Então se for usar Deixem os criados Sai de mim Sai, sai, sai Agora dá pra matar Agora dá pra matar Vem, troço Ah, maldito Literalmente maldito Consegui matar ele Deixa eu voltar pro survival Que eu não quero... É, survival não Porque é ativo Eu não quero morrer Deixa o efeito de... Opa, o livrinho não O efeito de Wither É... Deixa eu jogar o livro aqui no chão Lembro do meu inventário Pronto É... Temos isso, galera Lembrando que o mapa Vai tá pra download aí na descrição Pra quem quiser baixar ele É... Outra coisa que a gente tem aqui também, galera É uma coisa que, tipo Veio a ideia Enquanto eu fazia o Summon Que é Os Venoninhos, galera Caraca, mano Sério Ficou muito lixo isso Mas eu gostei, cara Ficou muito da hora A gente tem um Venoninho aqui, galera Um discípulo Do Venon Extreme, cara Ficou muito hilário isso Eu vou passar pro survival Cara, e o pior Que esse zumbi pequeno Porque ele é aquele zumbizinho pequeno Ele corre pra caramba, velho Esse zumbizinho pequeno Olha, mano Ele é muito chato, velho Eu vou morrer pra esse troço Vem aqui Tô até vendo Eu vou matar ele aqui Ele dá pra matar Mas se vocês quiserem Vocês podem mudar a tag lá De vulnerável E, bom, galera É isso O Venon Se você estiver vendo esse vídeo aí Não leva a mal Venon se você estiver vendo Tá certo Não leva a mal, cara É, tipo, uma homenagem Tipo Sei que muita gente não gosta dele Trola pra cada Olha, um bom motivo Se você odeia o Venon Extreme É... Baixa o mapa e mata ele Mil e duzentas vezes seguidas Nada contra, velho Então é isso Se você estiver vendo esse vídeo aí Comenta Deixa aí seu like Seu favorito Baixa o mapa Que é algo bem interessante mesmo Então é isso, galera Fala, valeu E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau